Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Sou o Sandro Sampaio, especialista em tratamento de imagens publicitária. E hoje vamos trabalhar um pouco com cor. Eu vou usar a ferramenta Gradient Map e vou fazer um vídeo um pouco mais dinâmico. Vou te mostrar um pouquinho do meu processo de trabalho, mostrando um pouco das minhas camadas, algumas dicas rápidas. E no final desse vídeo eu vou fazer um fechamento de arquivo para gráfica, para revista e para impressão offset. Durante o vídeo vai ter várias dicas para quem trabalha com agência, para quem trabalha com e-commerce. Então se liga nesse vídeo e vamos nessa. Antes de a gente começar o Gradient Map, eu quero te mostrar como é que ele funciona. O Gradient Map é uma ferramenta que ele é um mapa de degradê. Ou seja, você mapeia aonde que ele vai funcionar. Então a maneira mais fácil de entender, eu vou abrir aqui um Gradient Map e eu vou pegar aqui o preto e o branco. Então aqui, preto e aqui está o branco. O que que acontece? O que que ele está dizendo para o arquivo? Esta cor, em todas as cores que forem preta, ele vai predominar. Então se eu tiver aqui um vermelho, quer dizer que aonde tem sombra, ele vai substituir pelo vermelho. Se eu clicar aqui no meio, ele vai criar uma corzinha, ele vai criar um iconezinho e vai criar uma cor. Vou colocar aqui um amarelo. Quer dizer que agora, aonde são os meios tons, ele vai predominar com essa cor. E aqui onde são as altas luzes, em vez de branco, eu vou colocar azul. Então, quer dizer que agora, tudo que for azul, ele vai... Tudo que for branco, ele vai ficar azul. E tudo que for meios tons, ele vai ficar amarelo. E tudo que for preto e sombras, ele vai ficar com essa cor avermelhada. Se eu quero que predomine um pouco mais, eu puxo para cá, eu esmago azul e predomino amarelo. Se eu quiser que eu fique mais com sombras, eu puxo aqui. Então a gente vai ver como é que funciona isso na prática. E isso aqui vai ser bem interessante. Antes de eu começar a criar a cor, procurar a cor que eu vou usar, eu vou usar essa foto aqui como referência de cor e vou criá-la uma tabela. Então eu vou lá no Color Adobe e vou aqui em Criar. Vou aqui em Insta e Tema e vou chamar aquela foto daquele carro que eu tenho separado. E aqui agora, ele já vai me dar a sugestão, uma tabela de cor. E aqui eu vou determinar quais são as cores que eu vou subtrair dessa imagem. Então aqui eu quero pegar esta cor aqui e vou buscar o preto. Esta cor aqui, eu vou buscar essa sombra, que eu vou começar com ela. Esta cor aqui, eu vou pegar os meios tons que vão ser mais ou menos aqui. Esta cor aqui vai ser essa aqui. E esta cor vai ser a mais clara que eu tenho na imagem. Então vai ser mais ou menos aqui. Pode ser por aqui. Legal. Aqui no tutorial, eu posso clicar e vou dar um nome para ele. Por exemplo, vai ser... Carro. Tutorial de Gradiente. Map. Ok. Criar. E agora aqui eu vou botar qual é o nome dessa cor. Vou botar aqui amarelo. E salvar. Pronto. Lá no Photoshop, na minha biblioteca, eu já vou ter essa paletinha criada. Tem tudo separadinho. Então eu vou chamar o Gradiente Map aqui. E agora eu vou começar a colocar essas cores aqui dentro desse Gradiente Map. Se ele tivesse só o Preto e Branco, o carro já ficaria Preto e Branco. Já teria um carro Preto e Branco. Então já... Já estava funcionando. Como eu quero aquela cor lá e a minha referência está lá em cima, então eu vou começar a colocar as cores aqui no meu Gradiente Map. Primeiro, vou pegar essa cor aqui. Segundo, aqui eu vou pegar aqui os Altas Luzes. Vou pegar essa cor aqui. E agora para criar os outros degradê é só clicar aqui. Nos Meios Tons vai ser esse aqui. Aqui nas Sombras vai ser essa cor aqui. E aqui nas Altas Luzes vai ser esta cor aqui. Pronto. Meu degradê já está criado. E aqui eu agora vou controlar. Bom, vamos só dar um OK aqui. Cor. E agora eu vou clicar aqui no meu... Eu tenho um canal que já está separadinho. Vou clicar com o Ctrl para acionar esse canal aqui. E vou aplicar aqui na minha máscara. Vou deletar essa aqui. Delete. E vou aplicar aqui. Pronto. Agora eu vou ajustar para ficar próximo daquela cor lá. Vou fechar isso aqui também. Então agora vamos editar ela. Então eu vou clicar aqui. Vou pegar minhas sombras. Vou levar mais para cá. Para ficar bem mais clarinho aqui. E assim. Eu acho que está um pouquinho saturado. Vou clicar aqui e vou baixar a saturação. Porque aqui está legal. Vou pegar meus Meios Tons. Subo para cá. E agora predomina aqui. Então eu consigo chegar na referência bem rápido. Então se fosse... Ah, eu quero que essa cor aqui seja um pouquinho mais amarela. Então eu venho aqui. Volto ela um pouquinho. Ou eu posso pegar ela mais próximo daqui. Pronto. Já fica bem mais próximo. Claro que esse carro aqui não tem os reflexos para ajudar um pouquinho mais aqui nos brilhos. Mas esse é o tom. Então isso aqui é bem tranquilo de trocar. Por exemplo. Dois cliques. E aqui eu tenho algumas cores prontas. Daí eu posso pegar algumas cores. Claro que eu não vou fazer aqui um negócio meio estranho. Mas vamos ver. Então eu vou colocar aqui. Ok. Aqui vai ser os Meios Tons. E eu preciso de um preto aqui. Pronto. Ok. E aqui eu controlo a luminosidade. Se eu quero mais claro ou mais escuro. Ok. Aqui tem uma mascarazinha que não está legal. Clica aqui. Comand M. Pronto. Então eu posso trocar as cores bem fácil. Quero outra cor. Vamos pegar aqui um azul. Só que eu não quero tão saturado. Clica aqui. Saturação. Ok. Quero os brancos. Mais salientados. Então é uma forma bem interessante de eu fazer o arquivo. De eu trocar a cor do meu objeto. Deixe um like para divulgar o meu trabalho. Se inscreve no canal para fazer parte da nossa comunidade. E ativa as notificações para receber conteúdo como esse. Que vai ter muito vídeo legal aqui no canal. Beleza? Vamos para o próximo. Bom. Aqui nesse arquivo aqui. O que eu vou mostrar? Uma coisa bem interessante. Para você que trabalha com agência ou e-commerce. Você quer mostrar várias cores e sapato diferente. Mas não quer criar vários arquivos. Então eu vou te mostrar um dos recursos que é bem interessante. Que é o Layer Compets. Quem sugeriu isso foi o Ricardo Rosa. Um grande abraço. Então como é que a gente faz isso? Primeira coisa. Eu vou ligar aqui minha referência. Que é uma das cores que eu vou usar. Eu já tenho uma máscara aqui. Eu tenho um pathzinho. Então eu vou acionar o path. Ok. Está selecionado. Agora aqui eu vou chamar o Gradient Map. E agora eu vou dizer para ele quais são as cores que eu vou trabalhar. Então primeira coisa. Eu sempre tenho que ter em mente. Que preto e branco são as sombras e são as luzes. Então essas duas cores são as que vão sempre predominar. A não ser que seja uma cor muito clara. Tipo esse begezinho aqui. Daí eu não vou ter o preto. Eu vou ter a cor dos meios tons aqui. E a cor da luz. Mas então vamos começar com o preto. Então eu sempre vou ter o preto aqui. Ok. E sempre vou ter o branco puro aqui. Ok. Agora a cor que é dos meus meios tons vai ser o vermelho. Vou clicar aqui. E vou pegar o vermelho. Ah, interessante. Se ele não estiver pegando aqui. O que está acontecendo? Eu tenho que estar nesse ícone aqui. Ok. Clica aqui. Clica novamente. Clica aqui. Eu posso clicar aqui e buscar o vermelho. Ou pegar o conta gotas e clicar aqui. Já peguei o vermelho. Agora eu preciso achar a luminosidade dessa cor aqui. Se eu puxar para cá ele fica mais claro. Se eu puxar para cá ele fica mais escuro. E eu vou controlando isso aqui. Então agora aqui eu quero que os brancos apareçam mais ainda. Então puxa aqui. Olha que legal que fica. Ah, outra coisa interessante. Por exemplo. Esse tipo de ajuste ele é bem legal. Porque a minha máscara não precisa ficar 100% perfeita. Por quê? Porque o que eu estou dizendo para o meu arquivo? Porque as áreas brancas vão ser pintadas de branco. E as minhas áreas pretas vão ser pintadas de preto. Então se eu pegar um brush aqui. Clicar na máscara. E eu pintar aqui de branco. O que vai acontecer? Ele pintou de branco. Porque o meu arquivo aqui. O meu fundo não é branco 100%. Mas. Se meu arquivo fosse a cor do fundo. Por exemplo. Mesmo com a máscara vazada. Ele não ia interferir no fundo. Então para quem trabalha com e-commerce. Uma quantidade grande de produtos. É uma maneira bem fácil de trocar a cor. Principalmente porque o teu fundo vai ser bem branquinho. Não vai ter essa sujeira aqui. Vamos voltar aqui. Clica aqui. E agora. Ah, deixa eu voltar para o vermelho. Clica aqui. Clicou aqui. Aqui. E aqui. E agora só deixa mais escurinho. Clicar aqui. E as luzes. Mais evidente. Beleza. Então eu tenho primeiro o vermelho. Como eu gosto de trabalhar bem organizado. Eu vou clicar aqui no. Nesse meu arquivinho aqui. Deixa eu só botar ele. Deixar ele como. Background. E vou rodar uma action. Que eu já disponibilizei. Num dos meus vídeos aqui. Eu vou deixar no card. Aqui eu vou ligar essa base. E ele vai preparar uma estrutura para mim. E aqui dentro da cor. Eu vou deixar o vermelho. E agora. Eu vou habilitar. O layer components. Ok. Então eu vou criar aqui. A minha primeira amostra. Que vai ser o vermelho. Então agora. Eu vou duplicar esse card. Deixa eu atualizar aqui. Vou duplicar esse card aqui. E vou fazer um azul. Desliga aqui. Clica aqui. Vou colocar azul. Aqui ele está me dizendo. Que vai ser a visibilidade dos layers. A posição. A aparência. Se eu tivesse um smart object. Por exemplo. Uma logo. No lado de sapato aqui. Mas como eu não tenho. Aqui está ok. Eu vou trocar a cor do vermelho. Clica aqui. E escolhe uma cor. Vamos escolher uma cor. Já pré-definida. Que o cliente mandou. Por exemplo. Vou pegar aqui o meu. Color Adobe. Vou explorar aqui. E vou buscar uma referência de cor. Por exemplo. Vamos buscar. Aqui ó. Essa cor. Copiei. Vamos dizer que o cliente mandou essa cor para mim. Vou aqui no meu Photoshop. E vou colar aqui ó. Ok. E agora. Só que o preto. Pode ser que ele fique um pouco pesado. Então aqui eu posso pegar o mesmo laranja. E só definir um pouquinho mais aqui. Como sombra. Só para ele ter um volume. E agora aqui eu posso clarear um pouquinho mais. Ok. Vamos trocar esse nome aqui. Para. Laranja. Deixa eu trocar aqui para laranja. Ok. E atualiza. E agora eu vou duplicar isso aqui. Vou criar um preto. Desliga esse laranja aqui. E esse aqui. Vamos clicar aqui novamente. Tira esse. Para tirar é só clicar e puxar. E aqui vamos colocar preto. Ok. E agora eu vou colocar aqui no meio. Um meios tons neutro. Que seria o cinza. Cinquenta por cento. E aqui pode deixar zero. Ok. Então agora no preto. Eu vou puxar esse cara para cá. E esse cara aqui. Eu vou puxar bem para cá. Se eu achar que. Eu preciso de mais brilho. Traz esse cara para cá. E esse controla aqui também. Então eu posso ir jogando. E agora vamos fazer o branco. Então aqui eu vou duplicar esse aqui. Branco. Vou desligar esse cara aqui. Clica aqui. Branco. E agora aqui. Eu vou pegar. Esse aqui. Eu vou deletar. Vou puxar esse para cá. E agora eu vou trazendo o meu branco aqui. Trazer um pouquinho mais para cá. Aqui já está legal. Se eu quiser mais branquinho. Só. Uma coisa importante. É que o branco não pode ser muito puro. Então aqui. Eu vou puxar. Em vez de dois. Cinco. Cinco. Eu vou botar dois. Quatro. Oito. Dois. Quatro. Oito. Dois. Quatro. Oito. Que ele é um branco não tão puro. Vou botar um pouquinho mais. Dois. Quatro. Quatro. Dois. Quatro. Quatro. Dois. Quatro. Tá ok. Aqui já dá melhor. Ok. Eu quero mostrar o vermelho. Eu quero mostrar o laranja. Quero mostrar o preto. E quero mostrar o branco. Com um único arquivo. Eu posso mostrar todos esses aqui. Bem interessante. Vamos para o próximo. Aqui para quem trabalha com e-commerce. Como eu falei. Aqui nós vamos fazer um negócio bem simples. Eu tenho uma seleção. Que não é muito bem feita. Tá. E aqui ó. Vou clicar. Segurei o ctrl. Ele selecionou. Vou chamar o meu gradient map. Bom. Agora vamos fazer esse arquivo aqui. Então eu vou rodar uma actionzinha. Base. Só para mim ter tudo organizado. Vou chamar o meu gradient map. Gradiente map. E aqui ó. Eu vou. Tem uma seleção. Clica aqui. Ah. Se eu chamar a seleção. Agora ó. Ele já vem com o formato. Quer ver? Gradiente map. Já veio com o formato. Bom. Agora. Qual a cor que a gente vai usar aqui? A gente pode vir lá no site. Para escolher uma tendência. Bom. Aqui em moda. Vamos exibir mais. E vamos escolher uma cor aqui. Por exemplo. Tipo essa aqui ó. Vamos pegar. Essa cor aqui. Não. Essa aqui ó. Copiar. Vem aqui. Clica no gradient map. Vem nessa cor. E cola. Ok. Vamos lá. Ok. Agora só para ter certeza. Que eu vou ter a mesma cor. Eu vou selecionar aqui. E vou chamar uma cor sólida. Com a cor que eu já. Estou com ela colada. Ó. Essa cor. O tom. Está ali. Só que teria que ser um pouquinho mais contrastado. Então aqui eu vou dar. Vou pegar esse cara aqui. Vou subir um pouquinho mais. E aqui ó. Eu vou dar. Uma escurecidinha aqui. E colocar um pouquinho de saturação. Que vai ganhar volume. Legal. Isso serve para qualquer cor tá pessoal. Ok. E agora. Eu só vou tirar da minha máscara aqui. Deixa eu ver. Deixa eu tirar daquela. Para deixar o rosinha aqui. Vou pintar de preto. Depois eu ajusto isso aqui. Beleza. Agora olha que legal. Como eu tenho essa parte branca. Porque aqui eu lembro que eu falei. No teus arquivos. Tu não vai ter isso aqui com essa cor. Mas vamos dar uma melhorada. Vou clicar aqui. E agora aqui no branco ó. Eu vou subindo. Aqui ó. Até. Misturar com o fundo. Olha lá que legal. Eu já vou ter um recorte ó. E agora. Aonde sobrou as bordas. Eu pego o meu gradiente. Clico na máscara. Pego um brush. Inverto para preto. E agora aqui. Eu só pinto aqui as bordinhas aqui ó. Para tirar. Vou pegar. Legal. Bom. O que a gente vai fazer aqui ó. Primeiramente. Eu vou pegar. Vamos pegar e escolher uma cor aqui também. Deixa eu pegar aqui. Uma cor assim ó. Ok. Legal. E essa cor aqui. Essas duas. Essas duas cores são interessantes. Vamos pegar. Vamos chamar aqui. Um gradient map. E aqui eu vou mostrar sobre perfil de cor. Então se você tem alguma dúvida sobre perfil. Eu vou deixar um link aqui no card. Que eu explico tudo sobre perfil. De cor para impressão gráfica. Offset. Também para fine art. Então aqui eu vou colocar. A primeira cor. Vai ser. Aquele vermelho. Copiar. Clica aqui. Cola. Ok. E aqui. Eu vou copiar. O amarelo. Beleza. Esse vermelho. Eu acho que pode ser um pouco mais forte. Vamos deixar um pouco aqui assim ó. E esse amarelo. Um pouquinho mais. Amarelo. Aqui. Está interessante. Ok. Vou pegar minha máscara. Clica aqui com o contra. Deleta essa aqui. E aplica aqui ó. Pronto. E agora vamos fazer uns ajustezinhos aqui. Aqui eu vou colocar um preto. Para ter minhas sombras ó. Então aqui eu já defini minhas sombras. Eu posso até pegar a sombra. Deixar um vermelho mais. Mais escuro ó. E aqui eu vou pegar esse amarelo. Vou jogar ele para cá. Para ele ter uns brilhos. E vou colocar um branco. Pronto. Ok. Controlo aqui. Puxo mais para cá. E esse vermelho um pouco mais para cá. Legal. E agora eu vou dar uma suavizada aqui nas bordas. Clica aqui. Vem aqui na máscara. E dá um faderzinho aqui ó. Para suavizar. Tá bom. Beleza. Aqui eu posso pegar um brushzinho aqui ó. Na máscara aqui. Dá uma pintadinha para essa cor influenciar aqui na perna dela. Mas olha que legal pessoal. A cor fica aqui ó. Posso trocar a cor que eu quiser. Vamos colocar aqui uma cor um pouquinho mais escura ainda. E assim para as sombras ficarem mais interessantes. E aqui eu vou dar uma melhoradinha aqui nessa sombra. Que eu vou selecionar com lacinho. Não é muito bem feito. Aqui. Select. Vou pegar aqui um color range. E agora aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vou pegar o conta gotas. E vou clicar aqui no preto. Já pegou. Aí eu controlo aqui o fios dele. O quanto que eu quero desse preto. E aqui para dar uma suavizada aqui ó. Nas máscaras aqui ó. Pega mais. E aqui um pouquinho mais. Legal. Tem uma seleção. Chama uma curva. Vou pegar essa curva aqui. Deixa eu só. E agora eu vou dar uma clareada aqui ó. E agora aqui na máscara. Eu posso clicar aqui no. Eu posso clicar nessa barrinha aqui do lado do shift. Ó. Eu vou enxergar essa máscara. Ou posso clicar. Com o B. Pega o meu brush. Clica na máscara. E aí eu vou tirar um pouquinho das áreas que eu não. Acho que não pode ficar. Por exemplo aqui na mão não quero que fique. Aqui no lado do rosto também não quero. E aqui também não. O resto pode ficar. Aqui também no. Nessa sombra aqui eu quero que fique. Ó. Agora aqui no cabelo. Eu vou dar uma melhorada nessa máscara. Vou pegar um brushzinho. E agora aqui eu vou tirar aqui ó. Dessas bordas para não ficar manchado. Beleza. Salvo. Vestido amarelo. Tem duas camadinhas aqui ó. Beleza. Salvei. Vou lá no Illustrator. Agora aqui eu vou relincar aquela imagem. Então aqui dentro. Eu vou pegar e clicar na mulher. Aqui no link. Relinc imagem. Vou pegar aqui o vestido. Place. Beleza. Ok. E agora uma dica para quem faz fechamento de arquivo. Quando você faz fechamento. Você tem que mandar textos e imagens separado. Imagens e texto. Já estou com sangra. Porque esse arquivo que eu vou fazer o fechamento. Ele necessita de sangra. E agora eu vou duplicar esse arquivo aqui. E vou fazer algumas alterações. Esse eu desligo. E esse aqui vai ser o meu raster. Que eu vou transformar isso tudo em um único arquivo. Só que aí vem uma dica bem legal para quem faz fechamento. Porque aqui eu tenho um gradiente tá. Esse gradiente que é pequeno não vai influenciar. Mas esse do fundo aqui ó. Ele tem uns steps. E isso pode marcar. Como é que eu resolvo isso? Eu vou pegar esse cara aqui. Vou copiar ele. Vou no Photoshop. Vou no Photoshop. Criar um arquivo novo. 16 bits. Porque a gente está trabalhando com steps. Então vou dar um CTRL V. Vou trabalhar com Smart. E agora aqui. Eu só vou puxar um pouquinho para tirar esse branquinho aqui ó. Do ladinho. E eu vou aplicar dois filtros. O primeiro filtro vai ser. Um noise. De 1. E um. Glaucian Blur. De 2. E novamente. Um noise. De 0.5. Pronto. Essas marquinhas aqui ó. Não vão aparecer no papel tá. Olha que diferença que faz aqui ó. Ele tira os steps. Essa marcação ele tira. Então isso aqui é interessante. Vou aqui dar um. Flatten. Image. Gradient. E vou salvar isso aqui. Vou deixar em RGB. Porque o Illustrator vai converter meu arquivo no CMC correto tá. Então aqui eu vou largar lá dentro do Gradient. E aí eu tenho aqui como. Vou pegar um TIF. Vou salvar um TIF. Achatadinho com o nome de fundo. Ok. Agora lá no Illustrator eu vou dar esse arquivo aqui que é o meu vetor. Eu vou tirar. File. Place. E aí eu vou colocar o meu fundo aqui ó. File. Place. Fundo. Place. Ok. Centraliza. Beleza. E isso aqui eu vou colocar por cima. Beleza. Tá certinho. Agora esse cara aqui ó. Eu vou dar um. Object. Rasterize. CMC. Já tá com meu perfil Fogra. 300. Ok. Esse é o caminho correto pra fazer um fechamento de arquivo tá. Eu tenho. Agora eu vou ter um único arquivo. Aqui vai ter uma única imagem rasterizada. E os textos separados. Agora eu vou aqui ó. File. Save as. Vou botar PDF. PDF. Aqui na minha área de trabalho. Eu até salvei aqui ó. Cartaz. PDF. Vou salvar. E agora eu vou colocar algumas configurações. Primeiro eu vou colocar o PDF. X1A. 2001. Aqui em compreensão. Vou deixar como tá. Marks and Bleeds. Vou botar marca de corte. Marca de registro. Barra de cor. Em saída. Eu vou trabalhar com Fogra 39. Que é um perfil que trabalha com uma somatória maior. Então se você quer saber mais sobre perfil. Vou deixar o link aqui na descrição. Aqui tá tudo certinho. E vou dar um save. Pronto. Esse meu arquivo tá salvo. Agora eu vou fazer um arquivo pra revista. Que não vai ter sangra. Vou tirar meus Bleeds aqui. Ok. Claro que aqui meu arquivo ó. Ele vai tá menor. Então aquilo ali vai cortar e vai eliminar. E agora eu vou fazer outro arquivo. Save as. Vai ser revista. PDF. Só que aqui o perfil vai ser diferente. Porque o papel da revista ele é mais fino. Então a absorção dele é diferente. Eu vou usar. Sem sangra. E a saída dele aqui vai ser. Esse Web Code Swope. Que esse perfil aqui ele tem uma somatória até no máximo. De 280 a 300. Somatória. Ok. Pronto. Vamos abrir aqui ó. Revista. E cartaz. Já tá com a sangra. Tudo certinho. E o outro pra revista. Que já tá sem sangra. Tudo cortadinho. Beleza pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se quiser deixar algum comentário. Eu vou ter o prazer em responder. Se inscreve no canal. Deixa um like pra fortalecer o nosso trabalho. E ativa as notificações pra ver conteúdo como esse. Beleza? E até a próxima. Tchau. 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 Amém.